Vamos agora ao comentário do nosso Dídimo de Castro, jornalista das seis Copas do Mundo. Boa tarde, Dídimo. Boa tarde, Hérbito Henrique, torcida piauiense. A Série D do Campeonato Brasileiro terá 32 equipes jogando neste final de semana. 32. Dessas aí, 16 vão ser eliminadas e 16 irão em frente. É o sistema de eliminatória simples e a primeira rodada já foi realizada. No caso do futebol piauiense, autos jogando com o Rio Branco do Acre em altos. O time piauiense tem uma bela vantagem porque venceu de 2 a 0 a partida realizada em Rio Branco. É uma vantagem preciosa, é, mas muito cuidado. Lembramos que o time altoense, dentro de altos mesmo, já perdeu uma promoção sendo goleado de 5 pelo Ferroviário de Fortaleza. Então tem que jogar com seriedade absoluta, deixando de lado a vantagem. Aqui em Teresina a situação é diferente. O River jogando lá no Acre empatou com o Galvez de 0 a 0. Não há vantagem para ninguém. Quem venceu o jogo do Albertão passa de fase. Se houver empate, pênaltis. E é um jogo perigoso. O time do Galvez já venceu compromissos fora de casa na atual competição da CBF. Flávio Araújo, com toda a sua experiência, naturalmente vai saber organizar o time riverino, protegendo bem a defesa, dando uma mobilidade boa ao sistema de meio campo e tirando de cada jogador o máximo de empenho. Ninguém pode ficar parado em campo. Todo mundo tem que atacar, tem que marcar. Não dá absolutamente oportunidade para o adversário. A nossa expectativa é de que no domingo o futebol piauiense passe de fase nesta competição. Mas para conseguir esta conquista, precisa jogar um bom futebol. É, gente.